Música 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 Pronto para mais uma caminhada? Claro, sempre Sempre pronta, é que vale Isto a mulher está sempre pronta, assim é que é Música Ora, estamos em Monsanto Lisboa, não é Monsanto e bem à velha Isto, vamos dar aqui uma volta aqui à roda de Monsanto É um parque natural de certa forma que a gente não leva muito em conta mas é um parque natural bem bonito que vale bem a pena passear aqui que eu digo aos dos boetas e a volta ainda hoje circular tem cerca de 10 km para nós não é uma novidade vamos fazer um trilho ou percorrer um trilho que já foi percorrido por nós há cerca de 4 anos atrás na altura ainda não o ponhamos em vídeo e achámos que era uma boa ideia para vocês também conhecer para o pessoal conhecer de facto uma sessão que vale a pena vocês vão ver que vale a pena e pronto, vamos a isso 27 de novembro um quarto para as nove está há um tempo já estou disponível para receber prendas de Natal já sabem está sempre pronto é o que vale e vamos a isso vamos embora até já até já tchau oi olha oi 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 tem oi Música Lá está ela derrubada dos cogumelos. E eu só estou a tentar fotografar os cogumelos diferentes. Música Lá sol? Lá sol. Lá sol. Lá sol. Lá sol. Lá sol. e muitos, sabemos dos verões que tudo corre bem e isso fica muito legal e aí a gente vai deixar um bairro e aí e aí e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto. 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 Sim, sim, sim. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Vamos lá Já passamos com o senhor Já, sim Vamos lá Vamos lá Olha Bem, isto está tudo enlameado Mas enlameado de uma maneira Olha tu Tu não me vais querer ajudar Estás aqui a filmar Vervinha Vervinha Mesmo, mesmo, enlameado é muito bonito Música Só de falar Não se quente Não se quente Você vai ficar sem Ah, eu vou parar o meu bem Ah, eu vou passar o meu bem E pronto Terminamos mais um bom passeio Foi ou não foi muito bonito? Muito bonito E vocês? O que é que acharam? Foi ou não foi muito bonito? Foi sim senhora Foi sim senhora Muito bonito mesmo É um belo passeio Pronto Agora quinta-feira a mais Estamos a um feriado esta semana E pronto Para hoje é tudo Fiquem bem Nós vamos procurar fazer o mesmo Até já Até à próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma